Eu vou passar a palavra agora para o Paulo, lá da Etice, e ele vai abordar a questão de um outro ponto de vista, ele vai falar um pouco da implantação real lá na Etice, alguns detalhes técnicos até da implantação, dos problemas que eles tiveram, de como estão as coisas. Então é bastante interessante, e depois o Henrique vai ajudar a gente a comentar a questão aqui no geral, e no final a gente abre para perguntas de todo mundo aqui, de quem está remoto, de quem está aqui presente. Bom dia a todos que estão presentes aqui na sede do NIC, bom dia também a quem está nos acompanhando aí pela internet. Nessa apresentação aqui, na verdade, o que eu vou tentar fazer é mostrar para vocês o porquê da Etice ter tentado sair na frente com essa questão do IPv6, e também alguns dos problemas que a gente teve lá durante a implantação, algumas coisas que ainda estão acontecendo e que a gente vai procurar melhorar. Bem, agora eu vou apresentar para vocês o que é a Etice, acredito que talvez vocês não conheçam, não saibam o que é a Etice e qual o papel dela dentro do governo estadual, certo? Lá do Ceará. A Etice é a empresa de tecnologia da informação do Ceará, é uma empresa pública que foi criada em 24 de março de 2000, ela é vinculada à Secretaria do Planejamento e Gestão e tem sede em Fortaleza, com jurisdição em todo o território do estado do Ceará. Aqui embaixo está o nosso site, é www.etice.ce.gov.br, para quem quiser saber um pouco mais sobre o nosso serviço, o que a gente faz lá. O papel da Etice dentro do governo do estado do Ceará é tratar as questões técnicas. A Etice presta suporte às outras secretarias, assim como também na questão de gestão, a parte de apoiar e fomentar o crescimento do uso da internet pelas outras secretarias. ou seja, toda essa parte que leva para o aspecto técnico, é o que nós tratamos lá. Nós ajudamos no crescimento da internet dentro do governo, ajudamos as outras secretarias a acessarem de melhor forma, com segurança, tudo isso baseado em normas e nas boas práticas. A Etice, ela criou, há algum tempo atrás, ela foi a responsável pela implantação do CDC, que é o Cinturão Digital do Ceará. É uma rede de alta velocidade que conecta lá todo o estado do Ceará. Essa rede tem mais de 3 mil quilômetros de fibra ótica, conectando escolas, hospitais, postos de saúde, delegacias e os demais órgãos públicos. A gente leva também telemedicina, educação à distância, TV digital, videoconferência, entre outros serviços que são essenciais para os nossos clientes, as secretarias, os órgãos do próprio governo do estado, prefeituras e também para o cidadão. Esse é o nosso papel, está tentando promover essa utilização da internet. Isso aqui é uma imagem lá do nosso mapa de monitoramento do Cinturão Digital, certo? Nós temos na linha azul os pontos que são atendidos por fibra ótica. Esses círculos aí que tem na cozinha azul, na verdade, eles são as últimas milhas que a gente tem lá, certo? Desse backbone central aí saem ramificações que levam até as nossas torres que atendem as cidades. Hoje, se eu não estiver enganado, a gente está atendendo os 82% das cidades com população acima de 10 mil pessoas, acredito que é isso. Informação certinha tem lá no site, mas, bem, nós procuramos atender dessa forma. É assim que nós fazemos lá. Bem, passando essa parte aqui de apresentação, o que levou a Etice, qual foram as motivações para poder estar fazendo a implantação do IPv6 dentro do governo? Primeiro, a questão que sempre o NIC-BR procura apontar. IPv4 está esgotando. E a outra que para nós é primordial, que é oferecer novos serviços. Nós precisamos estar preparados para a questão do IPv6 para entregar isso aos nossos clientes, que são as secretarias do governo estadual. Nós temos que entregar para eles essa questão do IPv6 para que eles possam fornecer à população os serviços. No caso, como o Moreiros aqui falou anteriormente, tem lá o site do DETRAN. Você precisa dos serviços do DETRAN. Então, a gente precisa estar preparado com tudo o que o DETRAN possa precisar para fazer a publicação dos serviços, para entregar para a população isso. A Secretaria de Saúde precisa também entregar serviços para os cidadãos. Então, a gente tem que estar com tudo isso pronto. A gente tem que estar preparado para, quando o cliente pedir, a gente poder entregar. Bem, pensando nisso, a gente deu início ao projeto. Foi em dezembro de 2002, a gente já vinha pensando em quando vamos começar, quando vamos dar início. Em dezembro de 2012, a gente deu o pontapé inicial. Aqui tem as etapas que a gente procurou seguir para poder ter sucesso na implantação. O primeiro foi a capacitação das pessoas envolvidas. A gente precisava ter a certeza que iríamos fazer isso da melhor forma. Com isso, a gente contou também com a ajuda do NIC-BR aqui. O pessoal ajudou bastante com a questão de custos e tudo mais. Tem também a questão da compatibilidade dos equipamentos e softwares. A gente precisava ter a certeza de que, quando a gente desse início, isso ia funcionar nos equipamentos que a gente tinha lá. Saber se seria preciso comprar novos equipamentos ou não. Disponibilidade IPv6 com as operadoras. A gente entrou em contato com cada uma delas para saber quais poderiam oferecer o serviço. Porque essa eu posso até dizer que talvez tenha sido a parte mais complicada. E realmente a gente solicita bastante as operadoras e tem uma demora, muita burocracia. E, por último, a migração. Depois de tudo pronto, a gente resolveu. Vamos colocar agora para funcionar, já que agora a gente está com o IPv6 funcionando aqui na rede. Para capacitação técnica, o que a gente usou? A própria internet. Buscamos materiais, vídeos, procuramos cursos, documentação online do próprio fabricante, de alguns equipamentos. E aí a gente deu início a tudo isso para realmente entender melhor como isso funcionava e como a gente ia poder estar implantando na rede. Nessa parte aqui, eu queria destacar aqui o NIC-BR também, que nos apoiou bastante com os cursos. O pessoal foi até Fortaleza lá. Levaram material de qualidade para a gente. Foram pessoas capacitadas que prestaram curso lá para a gente. A gente aprendeu bastante, trocou experiência. E foi de grande ajuda realmente. Compatibilidade dos equipamentos e softwares. Compra de novos equipamentos. Aqui, na ETS, a gente tem um ponto lá que acho que deve ser interessante falar. Nós temos equipamentos de vários fabricantes. De vários. A gente não tem uma rede homogênea. A nossa rede não é só de um vendor. A gente tem muito. Não, sem citar, não vou poder citar nomes, mas a gente tem vários. Acho que em quase todos os governos devem cair na mesma situação, né? Você nunca tem um fabricante só lá. Bem, por conta disso, a gente teve um problema com o equipamento, que ele não tinha suporte ao IPv6. Um dos nossos principais equipamentos lá, ele não tinha esse suporte. Então, o que a gente teve que fazer? Comprar. Não teve saída. Comprar realmente equipamento com suporte. Certo? Atualização de firmware, switches, routers. A maioria dos equipamentos que a gente utiliza, na verdade, no core da rede, esses equipamentos já estavam com suporte. Mas na borda, não. Então, a gente fez compra de equipamentos, alguns. A gente só precisou fazer atualização, porque a gente viu que em algumas versões de software já haviam alguns erros, algumas coisas que não funcionavam direito. Então, a gente teve que fazer atualização disso aí. E a atualização das aplicações. Por exemplo, DNS, os sites, os servidores web. O que a gente vai ter que fazer? O que vai ter que atualizar? Essa foi a parte mais complicada. A solicitação junto às operadoras. A gente... A configuração dos equipamentos levou cerca de... Sei lá, umas três semanas para concluir. Agora, a parte das operadoras aqui levou meses. A gente teve muita dificuldade, porque entrava em contato com o gerente de conta, o gerente de conta, encaminhava para outra pessoa, essa outra pessoa não sabia do que estava falando, aí encaminhava para o setor anterior, o setor anterior passava para um outro lá, que entendia menos ainda do que o outro, e isso realmente nos atrapalhou bastante. E ainda havia a questão do seguinte, em alguns casos, eles informavam que tinha o IPv6, e até hoje a gente está esperando. Até hoje. Aqui é um desenho simples de como a gente está conectado. Lá, nós conectamos a... Duas operadoras. E conectamos também ao PTT. Essa aqui é a forma como hoje a gente está conectado lá. Infelizmente, a gente só conseguiu IPv6 com uma operadora. A outra, a gente está aguardando ela até hoje pronunciar, se pronunciar e entregar para a gente sair. A parte do endereçamento. Essa parte não foi muito complicada, apesar de que possa parecer, mas foi bem tranquilo. O que a gente fez? A gente recebe um prefixo barra 48. A gente dividiu em 16 redes barra 52. Dessas redes, uma nós reservamos para o nosso próprio uso, e as outras a gente pensa e vamos entregar aos nossos clientes. Mas como entregar o barra 52? Não, não dá, porque pouca rede. Então, o que a gente fez? A gente dividiu isso mais uma vez. Mais 16 redes, barra 56. A gente fez essa divisão aqui. Depois, nós dividimos as redes 56 em redes 64. E aí a gente espera entregar isso aqui para os clientes. Esse número, esse barra 48, para a gente, ele não é suficiente. A gente precisa de um pouco mais. Por conta da quantidade de clientes que nós temos, o Anetis. Nós temos prefeituras, temos os órgãos do próprio governo estadual. Então, a gente precisa de mais redes. De início, isso aqui a gente fez essa divisão, porque praticamente iria ser usado pela própria Atice e por alguns poucos clientes. Mas a gente realmente pensa em receber alguns endereços a mais para poder estar fazendo essa divisão. Bem, depois de dividido o endereçamento, a gente fez o endereçamento, a gente já havia configurado nos nossos equipamentos a questão do IPv6, chegou na hora de configurar os serviços. Então, o que a gente fez? Primeiro, a gente, a nossa zona, as zonas, na verdade, que nós temos, elas ficam em servidores na própria Atice e em outros locais. Por exemplo, aqui, a zona ce.gov.br, essa zona, ela fica na própria Atice e na RNP. Tem um servidor lá na RNP que tem essa zona lá. Então, o que a gente fez no primeiro momento? Verificar a compatibilidade. As aplicações utilizadas aí, elas são compatíveis com o IPv6. A gente, lá na Atice, não é uma ordem, mas é uma premissa do governo estadual, que é utilizar a software livre. Então, dentro da Atice, a gente utilizava servidores lá, Linux, então, tudo isso já tinha suporte. As aplicações já suportavam a versão 6. Então, foi simples. A gente apenas configurou. Não teve muita dificuldade. Acho que a maior dificuldade, talvez, seja ir lá no arquivo de zona e digitar. Acho que essa deve ser a maior dificuldade. Então, a gente conseguiu. Os dois servidores que ficam dentro da própria Atice, a gente conseguiu migrar eles para a versão 6. Migrar, não. Adicionar o suporte à versão 6. Mas, no servidor que ficava na RNP, esse, infelizmente, não foi possível. Porque, segundo os técnicos da RNP, eles ainda não estavam preparados para a versão 6. Então, lá, a nossa zona ainda não é publicada em versão 6. Tem mais outras duas zonas, que são a Atice, CE-GOV-BR, e a zona Ceará-GOV-BR. A gente procurou, também, estar fazendo a publicação na versão 6. Isso aqui, a gente já tem servidores aqui, Microsoft. São alguns servidores que tem lá, mais antigos. A gente conseguiu, na versão 2K3, a gente conseguiu subir ela com o V6. O outro servidor era Linux, também foi possível. Infelizmente, um dos servidores era Windows 2K. Esse não foi possível, porque ele não tem suporte. E o outro, a outra máquina, a que fica na RNP, também responsável por essa zona, essa não foi possível pela questão que eu falei anteriormente. Mas, assim, da configuração, foi bem simples, não foi nada demorado. A gente fez isso até rápido. E, a partir daí, a gente já estava conseguindo responder, resolver nome na versão 6. Configuração do software. Bem, a gente conseguiu, na Atice, nós temos cerca de 550 sites já publicados. todos os sites governamentais já estão acessíveis na versão 6. A configuração do software. O que a gente faz lá? Lá a gente tem um proxy reverso, que a gente utiliza esse proxy. Então, o usuário vem da internet em V6, ele chega nesse cara, e aí ele, para dentro, lá, ele faz em versão 4. Mas, ou seja, todos os sites, para a internet, são acessíveis na versão 6. Certo? Então, o que que precisou fazer de configuração aqui? Só isso. Foi no software a única linha que nós precisamos adicionar. Ou seja, dificuldade quase nenhuma. Bem simples. A grande questão que acho que pesa bastante para você implantar o V6 é a compatibilidade dos equipamentos e as operadoras. A entrega da versão 6 pelas operadoras. Realmente, são os dois pontos que mais pesam durante uma implantação. Da parte de configuração, vocês viram aqui que não teve muita dificuldade. Problemas. Teve problemas? Sim, ainda tem alguns problemas. Somente uma das operadoras atendeu a solicitação de V6. A outra, nós continuamos esperando a resposta dela para a gente poder levantar a versão 6 com eles. Desde o início do funcionamento do protocolo, certo? A versão 6. Nós temos um aumento de latência dentro da operadora. Ou seja, com a operadora que nós conseguimos levantar a versão 6 do IP, ainda assim nós temos problemas. Por exemplo, você faz um acesso para fora, você percebe que dentro de um ponto lá da operadora, a latência aumenta muito. Então, o que que isso aí gera? Determinados tipos de serviços não podem ser usados. A gente já abriu inúmeros chamados com essa operadora. Inúmeros. Já chegou no suporte internacional. E, infelizmente, até hoje ainda não foi resolvido. A gente aguarda a resolução desse problema para tentar fornecer serviços de melhor qualidade. Na RNP, a gente ainda não conseguiu DNS em IPv6. Isso aí são os problemas que hoje a gente ainda está tentando resolver. E para o futuro, o que a gente pensa? A gente tem alguns outros serviços lá que serão migrados em breve. Serviço de e-mail, por exemplo. A gente pensa em brevemente estar migrando esse serviço e já tentar realizar a entrega de alguns endereços para os nossos clientes. A gente já tem clientes que estão cobrando bastante. Os clientes já chegam na Etice com a cobrança. Eles também já têm o interesse de publicar os serviços e de utilizar o IPv6. Então, nós, na Etice, já estamos sendo cobrados por nossos clientes pela nova versão. E a gente espera em breve fazer essa entrega para eles. Aqui são só alguns dados. O número de rotas que a gente está recebendo lá no nosso equipamento. A quantidade de sites. São 550 sites hoje. talvez um pouco para mais. Os números não estão bem atualizados. Pode ser que tenha aumentado esse número de sites. E aqui são os hits de acesso. Eu coloquei só como para comparação a versão 4 do HTTP, DNS também. E a versão 6. Isso é o que a gente tem de acesso lá hoje. Ou seja, no último mês ali, HTTP, versão 6 ali, 3 milhões. Isso aí é o que a gente tem de acesso hoje. Esses números, como que a gente pegou esses números aqui? Lá no equipamento, por onde passa, a regra de acesso, a gente pegou esses números aqui para trazer para vocês só para se tenham uma ideia do que está acontecendo mais ou menos lá. Quanto que a gente está recebendo de acesso. Bem, apresentação é bem simples, bem rápida. Nós não tivemos grandes problemas para fazer a implantação da versão 6 lá. Fora esses que eu elanquei aqui, que foram a questão da operadora e dos de compra de equipamentos. espero que de alguma forma tenha ajudado vocês. E, assim, caso alguém tenha alguma dúvida mais específica de como foi feito, e, se quiser, pode levantar essa questão aí para a gente tentar conversar com vocês e tentar explicar de uma forma mais detalhada o que foi feito lá. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento a fazer? Ou, talvez, até, quem sabe, uma dica de melhoria, de como fazer. A gente, nós, Detícia, eu vi em nome da Detícia aqui realmente para isso, para que a gente possa discutir o que foi feito lá e receber críticas. O que a gente pode melhorar? Existe mais alguma coisa a fazer? Obrigado, Paulo. A gente deixa agora as perguntas e comentários para o final.